São Paulo, eis um dos estados mais incríveis do Brasil, uma potência econômica, lar de mais de 46 milhões de paulistas, cheio de lugares incríveis pra se visitar, além de ser detentor de diversos títulos e recordes. É um berço das primeiras cidades do Brasil, um dos lugares mais miscigenados do país, é a terra da oportunidade, do negócio, da cultura, do empreendedorismo, além de ser a principal porta de entrada de muita gente que vem conhecer essas terras do Piniquins. Ficou curioso até aqui, né? Então hoje é teu dia de sorte. Fica aí que eu vou te dar todos os motivos para acreditar que São Paulo é o melhor estado do Brasil. Oi pessoas, Elzinga aqui. Antes de mais nada, se você já vem aqui há algum tempo e não se inscreveu ainda, tá esperando o quê? Dada a devida mijada, vamos agora ao que interessa. Bem, afinal, chegou a hora de falar de São Paulo, gurizada. Eu tinha colocado a meta de que se eu batesse meio milhão de inscritos, esse vídeo sairia e cá estamos nós. Pra falar a real, eu me enrolei tanto pra produzir esse vídeo porque eu sabia que ia ter muita coisa pra falar e ainda assim muita coisa ia ficar de fora, porque afinal São Paulo é o estado mais rico, mais completo, mais populoso, mais cheio de coisas, de recordes, de tudo mais que se imagina. Por isso eu vou buscar trazer coisas interessantes e que provavelmente vocês não conheçam ainda sobre essas bandas do Brasil. Ah, e só mais uma coisinha. Quando eu falar em São Paulo hoje eu tô falando do estado, viu? Porque eu sei da confusão que existe entre dizer que São Paulo é um estado, uma cidade e também um time de futebol. Vocês não fazem ideia do quão difícil encontrar qualquer coisa do estado de São Paulo na internet e só achar sobre a cidade. Acho que isso também acaba ofuscando os demais municípios. Alguém há de concordar comigo, então mudem o nome do estado, por favor. Bem, mas indo ao que interessa, São Paulo é aquele estado lá do sudeste que você já conhece. Ele faz divisas com Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, além de ter 622 quilômetros de litoral caso você pensa que só tenham prédios por lá. O ponto mais alto de São Paulo fica lá na Pedra da Mina a 2.798 metros de altitude. São Paulo é um dos mais importantes focos de desenvolvimento de todo o Hemisfério Sul. Tem a maior malha rodoviária do Brasil, com quase 200 mil quilômetros de estradas que dão vida às 19 melhores rodovias do Brasil. É lá de quase 22% de todos os habitantes do Brasil, além de ter a população mais diversificada do país, principalmente por conta dos italianos, que começaram a chegar ainda no século 19. Mais de 70 nacionalidades diferentes vivem hoje em São Paulo, o que é algo em torno de 3 milhões de habitantes. Aliás, a maior colônia japonesa fora do Japão vive na capital paulista, agora é de São Paulo, capital mesmo, tá bom? Cerca de 326 mil descendentes. E se contar a região metropolitana da capital, então são meio milhão de japoneses. E falando de alguns dados, dá nem graça de trazer isso aqui porque não é novidade, mas São Paulo é o estado mais rico do país e produz mais de 30% das riquezas produzidas no Brasil. É um lugar que tem muita oportunidade pra todo mundo, tem uma economia super variada, é lá de mais da metade das instituições financeiras do Brasil. É um estado super urbanizado, mas que também tem uma forte produção rural. Sim, acredite, pois São Paulo, o estado, né, tem o título de principal produtor e exportador agrícola do Brasil com um dos sistemas agroindustriais mais modernos do Brasil. Cana de açúcar, laranja e etanol são grandes destaques. Em questões tecnológicas, mais de 70% dos investimentos em pesquisa e desenvolvimento do Brasil, são de São Paulo, tem o maior polo aeroespacial da América Latina, é a terceira maior economia da América Latina e o maior mercado de economia verde do Brasil. Falei, né? São Paulo é aquele primo rico da família que todo mundo faz piada, mas que no fundo todo mundo quer ser igual. E eu não terminei de puxar o saco deles ainda não. São Paulo tem uma das melhores estruturas universitárias com 4 das 10 melhores universidades da América Latina. A USP, a Unicamp, a Unifesp, a Unesp. É o estado número 1 em desenvolvimento econômico e inovação, é o décimo maior produtor de veículos do planeta. No Brasil tem 41% das fábricas de automóveis. Aliás, o primeiro carro a dar umas voltas pelo Brasil chegou pelo Porto de Santos. Uma curiosidade, os primeiros carros 100% produzidos no Brasil foram feitos em São Paulo. O pequeno Romi Izeta em Santa Bárbara do Oeste e o Vemag DKW na capital paulista. Além disso, 38% das empresas de biociência fica em São Paulo. 71% da indústria farmacêutica do Brasil fica em São Paulo. 41% da indústria nacional de equipamentos de informática fica em São Paulo. E se falarmos em questões sociais, São Paulo também se destaca, já que tem o segundo melhor IDH dentre os estados brasileiros. Só perde, no caso, para o Distrito Federal, que nem um estado exatamente é. Das 645 cidades que existem por lá, 90% têm um IDH alto e 24 cidades têm um IDH muito alto. A cidade com a melhor qualidade de vida do Brasil é a de lá, São Caetano do Sul. Aliás, São Paulo, o estado no caso, também tem a terceira menor taxa de analfabetismo do Brasil. Loucura, loucura, né meus queridos? E a TV só mostrando coisa ruim desse pedaço de chão? Quer dizer, tem coisa ruim? Tem, né? Mas onde é que não tem? Pra sua sorte, hoje eu só vou falar de coisas boas. Agora eu quero te trazer algumas curiosidades sobre São Paulo. Aí o estado viu porque esse vídeo não é sobre a cidade. Sei lá, eu acho que eu preciso ficar lembrando disso de tempos em tempos, né? Até pra que eu não me confunda aqui. São Paulo tem só um parque nacional, o da Serra da Bocaina em São José do Barreiro. São mais de 100 mil hectares que preservam uma das áreas mais protegidas de toda a Mata Atlântica. São diversas paisagens que existem por lá. Existem piscinas naturais, rios, cachoeiras, mirantes, bicho e toda aquela coisa que a gente acha no mar. Mas apesar de ter só um parque nacional, existem vários parques estaduais, 29 pra ser mais exato, além de 100 unidades de conservação. Então aqui temos mais uma prova, que São Paulo não tem só prédio, viu? Alguns parques interessantes de serem lembrados são o Parque Turístico do Alto Ribeira, popular Petar, que possui mais de 300 cavernas, cachoeiras e trilhas. O Parque das Furnas Bom Jesus em Pedregulho, com um destino pouco conhecido pelos brasileiros. O Parque Marinho Laje de Santos, o único do tipo no estado inteiro. O Parque Serra do Mar, com a maior porção contínua preservada da Mata Atlântica no Brasil. E também o Parque da Caverna do Diabo, um dos mais importantes de todo o estado, com um atrativo incrível, a própria Caverna do Diabo ou Gruta da Tapagem. Quem descobre isso já quer conhecer, eu ganho. Mas me atendo algumas curiosidades, como prometido, lá em São Paulo existe uma ilha que é proibida de ser visitada, a Ilha de Queimada Grande. E ela é proibida por conta do enorme número de cobras que existem por lá. O pessoal também chama ela de Ilha das Cobras. O Queimada Grande, no caso, é porque já tentaram dizimar as cobras e colocaram fogo na ilha, mas nunca resolveu. Outra coisa é que todo mundo confunde paulista com paulistano. E essas são duas coisas bem diferentes, porque paulista é o gentílico do estado e paulistano é o gentílico da capital. E você sabia que São Paulo é considerado um precursor da cultura caipira? Basicamente foi por conta da exploração dos bandeirantes pelo sertão do Brasil. Inclusive a tal da Caipirinha. Bahia, dizem que nasceu em São Paulo, apesar de ter uma história bem boa que diz que a galera usava a receita como remédio lá no Rio de Janeiro durante a gripe espanhola. Mas falando de alguns pratos típicos paulistas, eu citaria o cuscuz paulista, o virada paulista, o tutu de feijão, o feijão tropeiro e a pamunha de piracicaba. Isso falando do estado, porque na capital é uma mistura do Brasil com o Egito, variando da autêntica comida brasileira até a italiana, oriental e de onde mais você puder imaginar. São Paulo é legal, né? Deixa eu te contar então brevemente a história desse canto do Brasil ainda. Tudo começou em 1532 quando Martim Afonso de Souza fundou o povoado de São Vicente no território atual do estado de São Paulo. Os portugueses procuravam metais preciosos e novas pessoas pra evangelizar, então os jesuítas que chegaram ao Planalto de Piratininga fundaram o Colégio 1554 e ali construíram as primeiras casas de taipa, dando origem a São Paulo de Piratininga, que é a própria capital que existe hoje. Só que apesar de São Vicente ter sido o primeiro povoado fundado, já existia antes nessas bandas um núcleo português constituído principalmente por náufragos, que é o caso de Cananéia. Quem é de São Paulo sabe que Cananéia e São Vicente brigam pela disputa de quem é a cidade mais antiga do Brasil. E eu explico isso nesse card aqui de cima, tá bom? Clica ali e assiste depois. De qualquer modo, foi em São Vicente que rolou a primeira peleia dos espanhóis contra os portugueses na América Latina, a famosa Guerra de Iguapé. E disso você não sabia, né? Durante muito tempo a faixa litorânea de São Paulo, estreita por causa da Serra do Mar, não apresentava as condições necessárias para o desenvolvimento da lavoura porque não tinha como escoar a produção. Do outro lado da serra se criava uma sociedade peculiar que praticava agricultura completamente diferente do já consolidado lá em Pernambuco e na Bahia. Por conta disso, o povo de São Paulo resolveu desbravar o Brasil e demarcar território. E aí que entram os tais dos bandeirantes. Eles faziam expedições aprisionando indígenas e procurando metais preciosos, mas ao mesmo tempo que exploravam o Brasil, deixavam pra trás sua vila de São Paulo pobre, já que não tinha uma atividade econômica lucrativa por lá. Só que tudo mudou quando o ouro foi descoberto e foi instalado um governo próprio em 1709. Então vem a independência do Brasil e a então capitania de São Paulo ganha ainda mais peso, já que foi lá que foi declarada a independência nas margens do Rio Iperanga. Há controvérsia sobre isso. Aí São Paulo decolou sobre o comando de Dom Pedro II e a produção do café pra exportação foram as nuvens. Depois estradas de ferro foram construídas e a eletricidade chegou. Então no fim do século XIX foi abolida a escravidão e isso fez com que o governo buscasse imigrantes pra trabalhar. Depois o Estado se fortaleceu ainda mais com a tal da política do café com leite, que aliava o gado de Minas Gerais com o café paulista, mas que durou até a Revolução de 30. A indústria prosperou, o café foi dando lugar à produção de automóveis e o resto a gente vê hoje nesse baita polo que São Paulo se tornou. E sobre a bandeira do Estado ela foi proposta logo depois da abolição da escravatura em 1888. As cores representam as pessoas brancas, pretas e vermelhas. As estrelas representam o Cruzeiro do Sul e um globo com o nosso país. E as faixas, claro, escuras representam os dias e noites que os bandeirantes desbravavam o Brasil. Cara, eu tenho certeza que eu falei e falei e não disse 5%. Mas me diz, E tá gostando de São Paulo, né? O Estado, no caso, sem ter visto tudo o que ele tem ainda, né? Eu sei. Continua ligado aí então que agora é aquela hora que eu te mostro tudo o que esse pedação de chão tem de mais especial pra você conhecer algum dia. E claro, eu comecei de vez que esse é o melhor Estado do Brasil. Bem, preciso dizer, antes de seguir, que esse vídeo não vai trazer todos os atativos de todas as cidades porque, né, tem bastante. Então eu vou me ateu a te apresentar as principais cidades, seus diferenciais e alguns motivos que vão te levar a querer conhecer cada um desses lugares. Aos poucos eu faço vídeos individuais, mas hoje é dia de desbravar São Paulo. Começando pela capital Sampa, a terra da garoa, a cidade que não é conduzida, mas que conduz, segundo seu próprio lema, São Paulo foi fundada em 1554 com a construção de um colégio no alto da colina por padres jesuítas pra catequizar os indígenas. Depois nomearam o entorno de pátio do colégio e até hoje é um lugar incrível bem no meio da cidade. São Paulo é a cidade mais populosa do Brasil, do continente americano e de todo o Hemisfério Sul, com 12 milhões de habitantes. É o centro financeiro da América do Sul e uma das seis cidades mais populosas do planeta. É lá que ocorrem os maiores shows internacionais dentro do Brasil, esportivos e sabe sei lá mais o que. Sem falar que a capital é um dos maiores centros gastronômicos de todo o planeta. É lá que fica a famosa Avenida Paulista, fundada em 1891, o coração da capital, que resume o que é São Paulo. São quase 3 quilômetros de extensão que passam por 6 bairros diferentes. Falou em São Paulo, lembrou da Paulista. Isso é certo até porque é lá que ficam alguns dos principais pontos turísticos, econômicos, culturais e de entretenimento da cidade. Aliás, muitos museus ficam ali. Inclusive, São Paulo é considerada uma das cidades que tem o maior número de museus do mundo. Outras coisas são pontos pra compras, restaurantes e muita gente, porque em São Paulo gente é como areia no deserto. A capital também é conhecida pelo Parque Ibirapuera, que em 2017 foi considerado o mais visitado de toda a América Latina. Também pela Praça e Catedral da Sé, onde fica o Marco Zero de São Paulo, assim como pelas pontes estalhadas, pelo Parque da Independência e pelo incrível prédio do Massa. É lá também que se encontra a B3, que é uma fusão da Cetip com a BMF Bovespa, uma das maiores bolsas de valores do mundo. E olha aqui uma curiosidade, segundo a Associação de Pizzarias Unidas do Brasil, são consumidas 1 milhão de pizzas por dia no país, e metade disso no estado de São Paulo, e a maior parte na capital, tornando ela a segunda cidade que mais consome pizzas no mundo. Só perde pra Nova York no caso. Outros destaques da capital certamente são o maior polo de comércio da América Latina, a rua 25 de Março, que é onde você sempre acha que aquele seu parente vai quando ele diz que vai pra São Paulo. Esse lugar recebe mais de meio milhão de pessoas todos os dias. São Paulo também é a cidade que tem a maior frota de helicópteros do mundo. É estimado que a cada 45 segundos um helicóptero pouse na cidade. Por conta de tamanha movimentação aérea, São Paulo se tornou uma única cidade no mundo a ter um sistema de tráfego aéreo pra helicópteros. Outra coisa interessante de comentar é que foi na capital paulista que em 1895 rolou a primeira partida de futebol no Brasil, São Paulo Railway de Charles Miller contra o time da Companhia de Gás. É lá também que acontecem grandes eventos de magnitude internacional como a Bienal de Artes Plásticas, a Bienal do Livro, a Mostra Internacional de Cinema, o Festival Internacional de Curtas Metragens, o Grande Prêmio da Fórmula 1 do Brasil, a São Paulo Fashion Week, a Parada do Orgulho LGBT e mais um monte de coisas que eu vou guardar pra quando sair o vídeo de São Paulo, né? Que daí a gente fala tudo. Enquanto isso, vamos conhecer brevemente outras cidades da região metropolitana de São Paulo. Considerando todas as cidades, são 39 ao todo, onde vivem aproximadamente 22 milhões de pessoas. Essa é a maior região metropolitana do Brasil e uma das maiores do mundo. Guarulhos é a segunda maior cidade de São Paulo e é lá onde fica o tal do aeroporto de Guarulhos, o maior da América Latina, que tem a maior movimentação de passageiros e de cargas do Brasil. É simplesmente a porta de entrada do Brasil pro mundo, porque normalmente é ali onde os visitantes chegam. Aliás, Guarulhos é uma conurbação com São Paulo, então é difícil saber onde começa uma e onde termina outra. São Bernardo do Campo é outra cidade, essa também faz parte da tal da Grande ABC, que engloba ao todo 7 cidades. Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. São um dos maiores polos econômicos do Brasil e é lá que fica o maior parque industrial do Brasil, é a capital brasileira do automóvel e também é lá da primeira companhia cinematográfica do Brasil, a Vera Cruz. Osasco, aquela cidade que todo paulestano faz piada, é conhecida como cidade de trabalho e é a terceira cidade mais empreendedora do Brasil, com o sexto maior PIB do país e o segundo maior do estado paulista. Santo André é a cidade que nasceu como uma vila inglesa pra abrigar os trabalhadores britânicos que vinham ao Brasil pra construir a primeira ferrovia nacional. São mais de 720 mil habitantes que vivem lá e é uma das cidades mais desenvolvidas do estado todo. Destaque interessante, Santo André é o distrito de Paraná que acaba em Inglaterra, no Brasil, com uma arquitetura inglesa do século XIX. Mairiporã é outro lugar cheio de belezas naturais, principalmente se tratando do Parque Estadual da Cantareira, o Parque Estadual Juqueri e o Pico do Olho d'Água, popular Morro do Juqueri. Cabo Onda Serra é outra cidade conurbada com a capital. É o nono menor município do Brasil, mas é onde vivem mais de 280 mil pessoas, sendo a cidade com a maior densidade demográfica do país. Quase 14 mil pessoas por quilômetro quadrado. Bem apertadinho, né? São Caetano do Sul é a cidade com o melhor Índice de Desenvolvimento Humano do Brasil, ou seja, tem a melhor qualidade de vida do país, além de ser um dos melhores lugares para se viver. Mauá abriga um dos maiores parques industriais do Brasil, o Polo Petroquímico de Capuava, mas também tem um problema bem sério por conta da ocupação desordenada. Embu das Artes é a cidade que nasceu como apenas Embu, mas que em 2011 virou Embu das Artes por por conta da vocação de acolher artistas. Durante a década de 60, vários tipos de artistas, escultores, cantores, pintores e músicos foram pra lá pra praticar sua arte. Mais tarde chegaram alguns hippies e assim nasciam as primeiras exposições na cidade através da Feira de Artes de Embu das Artes que dura até hoje. É um lugar, digamos que, diferente. Outra cidade é Juquitiba, um lugar perfeito pra quem curte rafting, principalmente por conta da descida no rio Juquiá, tida como a mais tradicional do Brasil. Bem, vamos indo agora pra outras bandas do estado, né? Pra não ficar só em uma. Obviamente eu não falei de todas as cidades, mas ainda tinha Diadema, Itapecerica da Serra, Barueri, Mogi das Cruzes e mais algumas. Mas pro vídeo não virar novela, vamos seguindo o bom. Indo pra região de Sorocaba e começando pela própria Sorocaba, essa é uma das cidades mais populosas do interior do estado, onde fica também um importante polo industrial brasileiro, além de abrigar algumas grandes empresas, como a Honeywell, a Toyota, a Pirelli e a Bosch. Fora isso, a cidade ainda tem mais de 20 parques, bastante área verde e toda aquela estrutura que a cidade grande tem, né? Botucatu é famosa pelas suas diversas cachoeiras, trilhas pra ciclismo e várias formações rochosas perfeitas pra escalada e pro rapel. Itu é aquela cidade que tem um nome pequeno, mas que vive da fama de ser a terra dos exageros, depois de uma piada do humorista simplício que disse que tudo na cidade é grande. E lá na Praça matriz é onde ficam os tais exageros, tipo o orelhão de Itu com uns 7 metros de altura, símbolo da cidade e também o semáforo gigante. Tem outras coisas também, mas esses são os principais. São Roque é onde encontramos um clima de serra cheio de paisagens incríveis. A cidade é conhecida como a Terra do Vinho e por conta disso lá tem o tal do Roteiro do Vinho, que é uma estrada cheia de vinícolas aos arredores. Boituva é onde fica o Centro Nacional de Paraquedismo, o maior ponto da prática do esporte na América Latina e um dos principais do mundo. Na região de São José dos Campos, na própria cidade, a segunda maior do interior do estado, é onde ficam diversas grandes empresas, além de centros de ensino e pesquisa muito importantes pro estado. São José dos Campos foi certificado como a primeira cidade inteligente do Brasil. No mundo só existem 79 com essa certificação. Além disso, também foi certificado como cidade resiliente e cidade sustentável. É justamente ali também que fica o maior polo aeroespacial da América Latina, além da Embraer, que fabrica aviões pra todo mundo. Outra cidade da região é Campos do Jordão, o município com a sede municipal mais alta do Brasil, 1.600 metros de altitude. No final do século 19, essas bandas eram procuradas para o tratamento de doenças do pulmão por conta do clima. Depois, ali por 1920, 1930, começaram a construir sanatórios dedicados ao tratamento de doenças pulmonares. Então, na década de 50, a medicina avançou muito no tratamento da tuberculose e a cidade se obrigou a mudar de atividade econômica pro turismo. Hoje é um dos principais destinos brasileiros durante o inverno. É tipo uma gramada de São Paulo. Em Ilhabela é onde fica um dos lugares mais bonitos do litoral paulista. São inúmeras as praias, cachoeiras, montanhas e o melhor, pouca gente, considerando a média de qualquer outro lugar em São Paulo. Ilhabela é um arquipélago com 83% do território preservado com reservas da Mata Atlântica, além de ter o título de capital nacional da vela por conta dos eventos náuticos que rogam por lá. Outra cidade é Ubatuba, que atrai muita gente de São Paulo e do Brasil todo por conta das praias bonitas e natureza exuberante. São aproximadamente 100 praias que existem por lá, uma mais paradisíaca que a outra. Um destaque fica para a Ilha da Selinha, vulgo Ilha Rachada, considerada a menor praia do mundo. Em Bananal encontramos um lugar que pode lembrar bastante o interior de Minas Gerais ou do Rio de Janeiro, talvez porque no passado ligava os dois estados por uma via de escoamento. E foi exatamente ali que, durante o século 19, mais de 50% da produção nacional do café era desenvolvida. Eu não sei porque a cidade não se chama cafezal. Aliás, uma curiosidade, em Bananal fica a farmácia mais antiga do Brasil, que hoje é um ponto turístico. E aí vai dizer que conhecer algum desses lugares. Aliás, se tu gosta de descobrir coisas novas, eu então vou te pedir para dar uma olhada no meu canal do TikTok, que tem mais um montão de curiosidades e lugares inusitados do Brasil pra você conhecer. Se não gostar, pode voltar aqui pra reclamar. E se tu percebeu, eu tô usando a minha t-shirt de São Paulo. Gostou? Vai na descrição que tem uma dessas que você pode levar também lá na minha loja e de várias outras regiões do Brasil. É só clicar no link e o resto tá contigo. Dá uma olhadinha lá, aí quando chegar a sua, me marca que daí eu compartilho. Partindo agora pra região de Campinas. E falando de Campinas, por primeiro, essa é a maior cidade do interior do Brasil com 1.1 milhão de habitantes. Além disso, é o maior centro de desenvolvimento econômico do interior do país. É uma referência universitária e um importante centro de pesquisa e tecnologia nacional. 15% de toda pesquisa produzida no Brasil vem de lá. É lá também que fica o Sirius, o acelerador de partículas brasileiro com 68 mil metros quadrados, que é a mais cara e mais complexa infraestrutura de pesquisa já feita no Brasil. Eu explico mais sobre isso e outras coisas no vídeo que eu fiz de Campinas, que eu vou deixar aqui no card pra vocês. Vem aí depois. Outra cidade da região é Águas de Lindóia, um dos mais importantes centros hidroclimáticos do Brasil, além de ser conhecida como capital termal do Brasil. Uma curiosidade interessante é que até a Madame Mikuhi já foi pra essa cidade pra conhecer as fontes de águas radioativas. Conheça ainda Águas de São Pedro, a menor cidade em extensão territorial do estado e a segunda menor do Brasil. Águas de São Pedro é um enclave dentro da própria cidade de São Pedro, assim como Polônia, que fica dentro de Monte Aprazível. Fora isso, é uma cidade que nasceu pra ser uma estância hidromineral. É conhecida pelas suas fontes de águas com propriedades medicinais, além de ter um alto índice de qualidade de vida. Olambra é a Holanda brasileira. Não à toa, Olambra é uma junção de Holanda com América e Brasil e é um destaque da colônia dos Países Baixos que se assentou por ali. A cidade é famosa pela arquitetura e também pelo fato de ser o maior produtor de flores e plantas ornamentais de toda a América Latina. Jaguariúna é onde rola uma das maiores festas de peão do Brasil e também é conhecida pelo seu patrimônio histórico bem preservado, além de ser uma das poucas cidades que ainda oferecem passeios de Maria Fumaça. O destaque por lá é a Ponte Pedro à Brucesa, inaugurada em 1875 por Dom Pedro II e pela Princesa Isabel. Jundiaí é uma das melhores cidades pra se viver no Brasil, com o décimo melhor IDH do país e o segundo melhor IDH dentre as cidades acima de 100 mil habitantes, além de ser um dos lugares mais seguros de todo o Brasil. Monte Alegre do Sul é uma cidade com fortes traços da imigração italiana que já se percebe desde o portal da cidade até o famoso Festival do Morango, que ocorre nos finais de semana de julho. Pedreira é um destino de compras, principalmente pra quem busca artigos de decoração. Não por menos a cidade leva o título de capital da porcelana. Piracicaba é a cidade com a primeira rodovia zero carbono do Brasil e preserva bem a tradição e jeitinho caipira, além de conservar bem seu patrimônio histórico e cultural. Essa foi uma das primeiras cidades a serem industrializadas no Brasil. Rio Claro é onde ficam incríveis construções no final do século XIX. A cidade também leva o título de Cidade Azul, além de ter sido a primeira no Brasil a utilizar a luz elétrica e a adotar alumínio como embalagem para cervejas e refrigerante. Vinhedo é onde rola todos os anos a Festa da Uva e a Festa do Vinho, além de abrigar um dos maiores parques temáticos da América Latina, o Hopi Hari. Brotas é a popular capital da aventura, cheia de belezas naturais, cachoeiras e muita área verde que atrai muita gente que busca aventura e ecoturismo. Louveira é a cidade com a maior renda per capita de São Paulo. Tibaia é a popular terra do morango. E em Joanópolis é onde fica a maior queda d'água do estado, a Cachoeira dos Pretos com 154 metros de altura. Ribeirão Preto é forte no setor agropecuário, além de ser uma das cidades mais ricas de São Paulo. Essa é tida como a Califórnia brasileira. Faz um calor no cão e é a terra das cervejas colorado. Fora isso, são inúmeros atrativos turísticos, como parques, cachoeiras, muitas áreas verdes, museus, teatros e sei lá mais o quê. Em Barretos, que dá nome à própria região, essa é aquela cidade que todo mundo conhece por conta da tal da Festa do Pião de Boiadeiro, o maior festival de rodeio de música sertanejo do país. Fora isso, a Festa do Patrão também é super conhecida, além de ser lá do Hospital do Amor, uma referência mundial no tratamento oncológico. Olímpia é outra cidade da região bem interessante porque é o primeiro distrito turístico de São Paulo ainda se conhecida como Orlando brasileira por conta dos parques temáticos. O grande destaque da cidade é o Termas dos Laranjais, o segundo maior parque aquático do mundo. Em São José do Rio Preto, que muitos confundem com Ribeirão Preto, mas que tem nada a ver, é onde fica um dos polos industriais, culturais e de serviços mais importantes do Estado paulista. É conhecida como a capital da capivara e também se destaca sempre nos rankings por conta dos bons índices sociais. Essa é uma das melhores cidades pra se viver no Brasil. Em Bauru, além do famoso sanduíche que recebe o nome da cidade, mas que não foi criado lá e tem até um mascote, a cidade também é conhecida por ser a capital nacional do voo. Balbinos é a cidade com a maior taxa de homens pra mulheres do Brasil, são 82% de caras e apenas 18% de gurias. E essa diferença gritante é por conta das unidades prisionais que existem na cidade. Em Barra Bonita, o destaque fica pro Rio Tietê, que eu te garanto que é bem diferente do da capital, porque aqui as pessoas fazem canurragem, passeios de barco e até pescam. Aliás, o passeio de barco por Barra Bonita dizem que é incrível. Indo pra Baixada Santista, Santos possui o maior complexo portuário da América Latina. Cubatão já foi a cidade mais poluída do mundo e hoje é um exemplo no controle da poluição. Guarujá é uma das cidades mais procuradas do litoral paulista, principalmente por conta das praias urbanas. Praia Grande também é outro dos destinos mais procurados do litoral por conta das belezas naturais e opções de lazer, que a cada ano atrai mais e mais turistas. É nessa região também que fica São Vicente, a primeira cidade do Brasil fundada em 22 de janeiro de 1532. E foi lá que rolou a primeira eleição de todo o continente americano, dando à cidade o título de berço da democracia nas Américas. São Vicente também foi a cidade onde a cachaça foi inventada lá no engenho de cana-de-açúcar no século XVI. Na verdade, no início, as sobras do caldo de cana eram deixadas nos coxos de madeira e acabavam fermentando. Os escravos acabavam por beber esse caldo e ficavam mais animadinhos a trabalhar. Aí os patrões incentivavam ainda mais pra que eles bebessem isso. Um tempo depois começaram a destilar o caldo. Passando pra região de registro ali que fica Cananeia, o primeiro povoado do Brasil tombada como um patrimônio natural da humanidade pela Unesco. Por lá são inúmeros os sítios arqueológicos que existem e também onde fica o Parque Estadual da Ilha do Cardoso, um paraíso bem na divisa com o Paraná como área dominada em 90% pela Mata Atlântica. Outra cidade da região é Eldorado, a Amazônia Paulista, que leva esse título por conta dos 70% do seu território coberto pela Mata Atlântica. O grande destaque aqui é a Caverna do Diabo, a maior de São Paulo, que apesar do nome é uma das mais incríveis que se tem notícia no Brasil. E só a fim de curiosidade, Guapé, que fica na região, é a maior cidade em área do estado de São Paulo. Mudando pra região do Vale do Paraíba e Litoral Norte, é lá que fica Aparecida. Também chamada de Aparecida do Norte, a cidade de Nossa Senhora de Aparecida Padroeira do Brasil, com o maior santuário mariano do mundo, é lá também que fica Cunha. Bem na divisa com Paraty, no Rio de Janeiro, eis um lugar com uma vista incrível e com imponentes campos de lavanda com mais de 40 mil pés da flor plantados por lá. Ainda São Luís do Paraitinga, considerado um museu a céu aberto com diversos casarões dos séculos 18 e 19 e tido como um patrimônio histórico nacional. E também São José do Barreiro, um lugar que no passado serviu de parada pra descanso de Dom Pedro I quando viajava pra proclamar a independência do Brasil. Lá na cidade foi especificamente a Fazenda Pau Dálio que recebeu a visita do rapaz. São José do Barreiro foi tombada como patrimônio histórico e repleta de prédios que contam a história do Brasil e da região. Na região de Araçatuba, o destaque é a ilha solteira cheia de rios e lagos, um ótimo lugar pra curtir as praias de água doce, pescar e praticar esportes náuticos ali onde o rio Tietê encontra o rio Paraná. Na região de Marília, é importante destacar Borá, a cidade menos popular de São Paulo e que já foi a do Brasil também. São apenas 838 habitantes que vivem lá segundo o censo de 2020. Na região central, o destaque é Santa Rita do Passa 24, que possui a árvore mais antiga do Brasil, um jequitibá rosa apelidado de Patriarca, tem mais de 600 anos. Há quem diga que são mais de 3 mil, mas não tem provas disso, não. E pra finalizar, na região de Presidente Prudente, na cidade de Presidente Epitácio, é onde fica um lugar incrível com praia longe do oceano. No caso, o contato roda direto com o rio Paraná. Bem, pessoas, por hoje é isso. Acho que esse foi o vídeo mais longo que eu já fiz em toda a minha vida. Espero que tenham aprendido ou descoberto algo novo. Se gostaram do vídeo, passem ali adiante. Se não gostaram, não sei nem porque que assistiram até aqui, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e de me seguir por aí nas redes sociais. Caso queiram contribuir com imagens das suas cidades pra gente produzir mais e mais vídeos, vai na descrição e segue o passo a passo que tem lá no meio. Um beijo nas suas tetas, com todo o respeito do mundo e até a próxima. Tchau.